Música Nesta quarta-feira o deputado Marcos Abraão homenageou em sessão solene na Alerj o jornalista Rafael Gomidi, o tenente coronel da Polícia Militar do Estado, Cristiano Campos Braga Alves, o capitão da PM Alex Dias Melo e o médico Marcelo Tinoco. Durante o encontro que aconteceu aqui no plenário da Alerj, os homenageados foram agraciados com a entrega da medalha Tiradentes pelos serviços prestados à sociedade, a maior honraria concedida pela Alerj. Essa medalha veio a brilhantar a minha carreira de 25 anos dedicada à sociedade fluminense, de inúmeras lutas, inúmeras noites, cursos, serviços, trocas de tiro, uma carreira que eu tenho um carinho imenso pela Polícia Militar. Receber essa medalha após 13 anos de Polícia Militar, dedicados ao nosso povo, é uma honra muito grande, até porque é a maior honraria da casa, então vai ficar marcado na minha vida com certeza. Eu sou cria da Polícia Militar, tantos anos afios aí dentro da Polícia Militar, são 36 anos de PM, e ao longo desse tempo todo, nós estamos sempre aí homenageando aqueles que se destacam mais. Não é diferente assim hoje, como o capitão e o coronel que aqui estiveram, que prestam um serviço maravilhoso na Polícia Militar e no estado do Rio de Janeiro. É de uma nobreza sem limite, é um selo que só pode ser ultrapassado quando eu chegar no céu, quando Deus me der o selinho para eu entrar. É uma aprovação de um universitário quando ele chega, um diploma final de todo um curso, de uma carreira, e ele é aprovado por uma sociedade que te indica por bons trabalhos e por ser uma pessoa renomadamente do bem. Então isso para mim é de muito orgulho e eu vou honrar essa medalha com todo o carinho. O jornalista Rafael Gomidi falou sobre a importância da imprensa para a democracia e relembrou a época em que foi setorista do jornal O Dia, acompanhando os CPIs e as principais votações da casa. Eu de fato fui setorista da LERJ nos anos de 2003 e 2004, então nesse período foi um período muito rico para mim, de muito aprendizado, esse contato com os deputados, essa relação de aprendizado realmente jornalístico até. Aprender a fazer fonte, a pedir ajuda para os deputados, a conversar e ver a importância do Legislativo em todas as pautas do Estado do Rio de Janeiro. Então para mim, voltar hoje quase 20 anos depois e receber medalha Tiradentes aqui é uma honra muito grande, porque o que eu aprendi aqui na LERJ me ajudou durante toda a minha carreira jornalística. Legenda Adriana Zanotto